Primeiro, eu gostaria de dizer a respeito do que foi lido pelo presidente, a respeito do senador Bolívar Andrés Cusma. Na verdade, foi um convite que partiu também desse vereador, juntamente com o presidente, juntamente com o senhor Pedro, para que ele pudesse vir a esta Casa de Reis, uma pessoa que tem propriedades daqui a mais de 20 anos. Tem alguns projetos para o Júbito Ibarro, o Jorge já colocou também para a prefeita no município. Ele tem uma vontade muito grande de fazer com que Júbito Ibarro consiga fazer um trabalho junto a uma cidade americana, para que nós possamos fazer um projeto de cidades irmãs. Já tem várias cidades no Brasil que têm esse tipo de projeto, que recebem recursos, que recebem profissionais de diversas áreas, que mandam também estudantes para fora, com bolsas, que também lá recebem profissionais deste país também. E eu acho que tudo que vem para somar para o Júbito Ibarro é de vital importância. Ele está com vontade de nos ajudar e nós nos recebemos de braço aberto. Realmente pode ter acontecido, como ele disse, algum previsto de última hora, mas nós esperamos que na próxima semana eu vou estar aqui, apresentando um projeto para o Júbito Ibarro. Eu acho que tudo que vem para somar o Júbito Ibarro será bem-vindo, principalmente uma cidade carente, com tanta necessidade. Eu acho que é mais um que vem para somar o progresso do Júbito Ibarro. Eu gostaria daqui de relatar também o seguinte, dois pontos, a respeito do trabalho que eu venho fazendo, como eu já venho falando em várias sessões. Nós estaríamos agora na quinta-feira, em duas secretarias, eu e o vereador Ginho, para terminar o trabalho que nós iniciamos na Secretaria de Saúde, onde, na verdade, nós estamos pedindo ali cinco veículos, mais duas ambulâncias, e já estivemos lá por duas vezes, vamos voltar para a terceira vez. Acredito que agora, para poder receber alguma coisa palpável, porque, na verdade, é uma burocracia muito grande. Está aqui o prefeito, o ex-prefeito Nelson, e sabe quanto é difícil. Promessas se tem bastante, mas coisas palpáveis são bem poucas. Mas nós continuamos lutando, vamos até lá, inclusive, para ver a respeito de um recurso de 182 mil reais que nós pedimos para material para o Hospital de Aquitiba. Esse vereador é um vereador que procura, está empenhado no trabalho da saúde, pois faço parte de uma comissão. Entrei com dois requerimentos nessa noite, porque, na verdade, existem denúncias, novamente, contra a nossa saúde, porque perdemos aí, parece que, uma grande quantidade de vacinas foram compradas. Esse vereador já criticou por muitas vezes a questão daquele gerador, foi arrumado, mas parece que agora, infelizmente, já está queimado novamente. E é preocupante, porque, na verdade, não só as vacinas, mas também outros medicamentos, como também numa situação de emergência, nós temos uma região que sofre muito com chuvas e árvores, uma área rural extensa, e que, como isso, ocasiona muita falta de energia, e é preocupante. Então, eu acho que a prefeita deve se empenhar, eu sei da produção financeira do município, mas é de vital importância. Tem coisas que dá para deixar para lá. Mas o gerador do hospital tem que ser arrumado já, porque, num acidente, numa falta de energia, nós podemos perder vidas e não medicamentos. Eu gostaria também de dizer que estaremos também na Secretaria de Cultura assinando lá cinco convênios, também eu e o vereador Gil, com o trabalho que nós iniciamos há 20 dias atrás, e pretendemos trazer para o Juntivo um projeto chamado Projeto Guri. Vamos trazer também uma oficina de teatro para a Juntiva. Vamos colocar no município de Juntivo, no circuito cultural, para que nós possamos ter aqui eventos, poder ter aqui shows, poder ter aqui trupe de teatro, trazer círculos para a cidade, trazer lazer para o povo de Juntivo. O povo aqui está cansado, está desgastado, e acho que nós precisamos trazer um pouco de lazer também, para que as pessoas possam não só adquirir cultura, mas também diversão, para se alegrar. E também temos uma promessa para retomar a questão de fanfarras, de bandas para a Juntiva, e então eu acredito que na quinta-feira agora nós possamos assinar esses convênios para o município de Juntivo, juntamente, logicamente, com o Executivo. Nós não assinamos nada, nós só pedimos, mas quem faz essa assinatura é a Prefeita. Eu gostaria de trazer aqui uma coisa muito importante nessa noite. As ruas anteriores, somente, é um conhecimento do que eu venho fazendo, nada mais que a minha obrigação, mas eu trago aqui um fato muito preocupante para o município de Juntiva. Nós estamos enfrentando aqui uma questão de, na nossa segurança aqui, hoje, parece que o delegado de Juntiva, Higino Cris, vai embora da cidade. É um fato preocupante, porque, na verdade, é um delegado que desempenhou um papel muito bom. Eu tive a oportunidade de conhecer um delegado que trabalhou tanto quanto ele chamava o doutor José Aparecido Sanches Revero. Esse delegado que foi por muitos anos em Juntiva fez um papel importante para a cidade. E esse delegado veio para cá, combateu droga, combateu prostituição, combateu furtos, assaltos. Ele vem fazendo um trabalho como há muito tempo no município de Juntiva. E é preocupante, porque, na verdade, por motivos internos, esse delegado está sendo recolhido à seccional. Então, eu quero aqui agradecer de pronto aos deputados que estão se empenhando. Está aqui o vereador que pediu, como tem mais vereadores, a deputada Annalise Fernandes. Também foi pedido ao deputado Samuel Moreira. Também foi pedido ao Silvio Torres. Também nós sabemos que a Anjo está empenhada nessa luta. Sabemos também que o Roda entrou nessa luta. Sabemos que a população só tem a ganhar se esse delegado ficar aqui. Então, uma coisa mais do que aproveitar da imprensa, que aproveitar os internautas, para que nós possamos fazer uma movimentação de Juntiva, que a população possa brigar por isso. Porque eu acho que se o doutor Eginho for embora, eu não estou julgando quem virá para a Juntiva, mas a história mostra que não tivemos sorte com alguns delegados que passaram por essa cidade. Nós tivemos aqui, recentemente, viaturas queimadas no pátio da nossa delegacia. Nós tivemos aqui em São Lourenço, uma delegacia que foi implodida há pouco tempo atrás. Então, eu acredito que o doutor Eginho trouxe respeito para a nossa região. Então, eu peço para que a população possa entrar nessa luta, nós vamos continuar cobrando os deputados. Mas eu queria deixar aqui também ressaltar uma coisa muito importante. Em nenhum minuto o doutor Eginho me pediu para que eu fizesse o que eu estou fazendo. Como também não pediu ao vereador Bernardo. Porque muitas vezes as pessoas acham que o delegado chegou a ser aventado essa possibilidade do delegado ter pedido essa movimentação. Ou ao contrário, quando nós procuramos o delegado na delegacia, ele disse, olha, que seja feita a vontade do meu comando. Eu não posso interferir, eu cumpro ordens, sou um funcionário público e eu tenho que cumprir ordens. Então, eu não posso pedir nem o que nem a quem. Vocês façam conforme a vontade de vocês, mas eu não posso me envolver. Então, eu deixarei bem claro aqui que essa posição é desse vereador, de alguns vereadores, de todos os vereadores, aqueles que estejam empenhados. Das entidades, dos deputados, mas em nenhum momento o doutor Eginho me pediu, ou pediu a alguém que eu saiba, que fizesse esse trabalho. Esse trabalho está sendo feito para o bem de Uquitiba. Eu acredito que se nós possamos manter esse delegado nessa cidade, nós só temos a ganhar. E sinto muito, se ele for embora dessa cidade, estaremos enfrentando novamente o que nós tivemos aqui. Vários pontos de drogas. Esse delegado, em pouco tempo que ele ficou aqui, ele fez várias fragantes, ele levou várias pessoas à prisão e, com isso, trazendo tranquilidade aos pais e tirando as crianças da rua. E eu acho que nós precisamos engajar essa luta. Essa luta é minha, como pai, essa luta é minha, como vereador, de todos nós. Eu acho que eu peço apoio aos vereadores que não estão sabendo que possam entrar nessa luta, a população que não está sabendo que possam engajar essa luta, porque é um direito nosso. Não estou julgando quem virá, mas eu acho que para vir do novo delegado, até pegar o trabalho, até começar a desenvolver um serviço de investigação, até colocar novamente o trem nos trilhos, nós só vamos perder em Uquitiba. Porque nós sabemos que hoje a criminalidade caminha a passos largos. Então eu espero que as autoridades que tomaram essa medida possam colocar a mão na consciência e pensar um pouco na população de Uquitiba. Era o que eu tinha tratado essa noite, meu, muito obrigado.